Salve salve galera, estamos de volta então trazendo hoje Colonyship, a post-earth roleplaying game. Não preciso comentar que esse jogo então ele é de ficção, com elementos espaciais que se passa numa nave, e quem conhece pode se lembrar do jogo Space Siege, mas esse daqui é mais focado em turnos pelo que eu vi. Já posso começar reclamando que a página da Steam deles, a descrição do jogo é muito grande. É muito grande, tem muita coisa, tem praticamente toda a história do jogo lá. O que por um lado sinaliza que eles estão focando bastante na história, mas... Cara, não deixa tanto texto na página da Steam, seja mais objetivo, ninguém vai ter paciência para ler muita coisa. Mas eu prefiro muito mais aquelas páginas que são bem rápidas, bem resumidas, mostrando elementos de gameplay. Isso daqui é um jogo, não um livro. Não que eu estou desprezando a parte da história, mas... Deixa isso para a experiência do jogo, propriamente, ou melhor organizado. Pelo que eu conheço das métricas, ninguém quer ver uma página tão extensa em termos de texto. Não vou fazer muito comentário, porque também não tem muito o que comentar. Esse jogo promete ser um combate difícil. Quem jogou, acho que é, Shadowhunters, vai se lembrar um pouco. Se bem que Shadowhunters tende a misturar elementos de magia também junto e um pouco de fantasia. Mas ele vai trazer, em princípio, as mesmas mecânicas que a gente estava vendo em outros jogos aqui. Dessa série do Taticon, com talvez destaque para o Mars Tactics. Então, vamos ver. Em princípio o único cenário disponível é essa nave. Então, claro que ela deve ser enorme. Então, vamos jogar e vamos ver. Chose your preferred style. Ok, beleza. Por enquanto só tem. Duas dificuldades. E aqui temos um problema. Porque eu não conheço o jogo o suficiente para saber. Eu não tenho conhecimento o suficiente para saber quais as lutas que eu posso correr. E quais as lutas que eu devo correr e quais as lutas que eu tenho que enfrentar. Então, se eu jogar nessa dificuldade. Que é como o jogo é para ser jogado. Vocês vão ver, provavelmente eu morrer e perder, tendo que refazer. Nessa daqui vocês vão ter uma experiência diferente do jogo. Como isso daqui é para mostrar o jogo. Então, eu vou dar dificuldade mais elevada. Se tivesse uma terceira. Para a esquerda ou para a direita. Eu saberia qual dessas aqui é para ser a fácil. E qual delas é para ser a normal. Beleza. Ok. Eu posso fazer um Premade. Ou criar um novo. Eu vou selecionar um Premade. Não só para facilitar. Mas porque isso geralmente já fala mais da história do que simplesmente criar um novo. Então, temos Jeremias. Ah. São três classes basicamente. Aqui temos o perfil dele. Tá, personalizada. Basicamente assim. É. Ok. Esse jogo parece que vai ter aquelas velhas regras de nem tudo precisa ser resolvido na porrada. Mas tu pode resolver as coisas na porrada ou no carisma. Que é uma abordagem que às vezes eu prefiro usar. Beleza. Eu vou pegar o Mastermind. Eu não gostei desse visual. Hum. Aí tem que personalizar ainda a cara. Gente. Todas as caras aqui são feias. Hum. Hum. E será que eu consigo fazer o personagem com mais ou menos a mesma cara que eu coloquei ali em cima? Acho que não. Acho que não vai dar não. Não tem um óculos escuro aqui. Tá. Bom. Clique aqui. Luvas. Dá pra personalizar as luvas. Vamos assim então. Com Mastermind. Achei que seria mais coisa. Ó. Dá pra vir aqui pegar um desses três. Se não gostar ainda dá pra personalizar. Tá. Vamos lá então. Ah. Isso daqui é outra coisa que eu acho bem interessante. Alguns jogos tem. Com destaque é o pra série Langrisser. Tá. Vamos ver então. Muito texto pra ler. Ok. Espero que vocês não fiquem questionando as minhas decisões porque eu realmente quero tomar decisões pensando em como estudar o jogo. Então não fiquem pensando que essas escolhas elas representam exatamente assim. Não pense que essas escolhas representam o que eu realmente penso. Então. Um. Um bom. Um bom então não se譲ina oалисьo muito longe. E cada uma das opções provavelmente vai te deberar para uma das 3 facções E a 4ª é meio... uma 4ª facção que seria tu Daí tem ainda outras coisas Aqui já vai ter mutantes, então aqui já tem 5 opções Então acho que a minha ideia anterior não era exatamente válida Não sei como é que vai ser isso daqui Esse tipo de decisão Muitas vezes vocês vão jogar essas coisas e não vai refletir exatamente a opinião de vocês Então é muito mais interessante tu olhar simplesmente nas métricas Porque as métricas vão dizer o que o jogo realmente quer dizer com isso em termos De alinhamento com facção, aí tu vai ler a lore da facção e vai pensar Ou tu vai ver a questão da classe e outros atributos Infelizmente, como eu já trabalhei pensando em fazer esse tipo de coisa Mas eu sei que isso daqui não é tão interessante Para algumas pessoas quanto é para outras Beleza Uhum Uhum Aqui eu já vejo que as opções parecem mais sutis Talvez sutis demais Uhum Ok Ok Ok, então a cidade já... A nave tem cidades, por assim dizer Ok Eu já estou vendo três cidades, pelo visto Uhum 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 Novamente, não Enfim Uhum Um Isso daqui, essas respostas também falam muito da atmosfera do jogo Que é interessante, porque tem pessoas que simplesmente vão abandonar Porque vão olhar assim Cara, nenhuma dessas respostas realmente me satisfaz Aí a pessoa perde o interesse do jogo Porque o jogo propõe uma história e a pessoa olha Ah, não gostei da história Simples Mas tem gente que mesmo não gostando da história Vai olhando nas métricas Chega nas métricas, olha Ah, esse daqui é o melhor combo para o que eu quero fazer e joga Cada um Cada um Como eu não tenho aqui o metadado, eu não posso falar isso para vocês Tá Hum Hum Ok Beleza 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 Aqui é bem da política do jogo Vamos ver Uhum Uhum Então Aham Eu já não faço a mínima ideia de qual é a facção com qual eu devo estar mais alinhado com base nas minhas decisões, tá? Porque alguns jogos, inclusive, embaralham as respostas, pra dificultar os jogadores simplesmente irem pensando com base nisso pra responder. E isso não é uma coisa inteligente, porque força os jogadores a serem um pouco mais sinceros em termos de interpretação, já que é roleplay pra interpretar o personagem. Se isso afeta as mecânicas, tem que pensar assim. Não é necessariamente, nossa, vai afetar o jogo, vai modificar. Não, é questão que pra manter o combo do personagem forte, tem que ir interpretando. Tá. Uhum. E aí, por fim, ele tá me dando opções gerais sobre a questão das facções, né? Então, aqui eu já estou na terceira facção, pelo que eu tô entendendo. Uhum. 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 Beleza. Tá, basicamente aqui. Ah, isso daqui é interessante, porque significa que provavelmente dá pra matar os personagens, eh, sem falar com ele, que tu deveria conversar. O que é uma mecânica interessante nos jogos. Como eu imaginei, a gente começa no pitch. Buraco. Ok, eu sou líder de uma gangue de mercenários. Ok. Uhum. Uhum. Whiskey Jacky aqui, ok, aqui tem já inventário, esse aqui é, ó, tem como pegar, só arrastar, aqui, beleza, inventário, gente, o inventário nesse jogo tá, tem respirador, tem muita coisa nesse inventário, aqui é coisa demais talvez para algumas pessoas, opa, tá, o direito que move, ok, fecha, não, ok, eu não sei se sou eu que estou pensando, não encontrei o botão para girar a câmera ainda, não dá para sair falando com todos os personagens ou dá, vamos descobrir daqui a pouco, aqui tem mais, lockpick 2, não tem lockpick 2, pelo visto tem algum limite de onde que o personagem pode se mover, aqui parece que não dá para falar, não, não veio, não veio, beleza, clica com esquerda para falar, não, agora eu não quero gastar dinheiro, ah, desce por ali, não por aqui, eu vi essa escada e pensei que dava para mim, não interesse, tá, beleza, ó, não dá para falar com todos os personagens, alguns sequer estão em posições com as quais dá para interagir, uhum, tá, também dá para chegar ali, mas não dá para interagir com o personagem, pelo visto, eita, não vai muito além disso, eita, não vai muito além disso, eita, whisky jack, come down this way, tá, deixa eu ver se tem, inventory, character, journal, mapa, isso daqui é um mapa, power station, tá, é só que eu não achei esse mapa muito útil não, ok, esse outro detalhe, como não tem minimapa, eu não sei onde exatamente está minha, meu personagem, aqui é a loja, mad bay, certo, eu corto, quanto que tem, meu personagem tem quanto de roubo, só para ver aqui a regeneração, nada, destreza aqui, dá para ver aqui, dá para ver aqui os status, porque aqui lá era o inventário, aqui são os status do personagem, aqui também, trônicos, ó, Blade Blunt, Throttle, hum, interessante, certo, ah, são quatro facções, não só três, ó, aqui estão as crenças, basicamente, tem aqui essas questões, beleza, então aqui já dá para ver, o bônus será, não sei se aqui tem bônus, ou só, isso daqui, a maioria disso dá bônus em termos de, lore e jogabilidade, vendedor de comida, hum, aqui, só clicar aqui ele deve vir sozinho, não? Ah, aqui tem como, gente, tem como sair tirando nos inimigos, ou os inimigos não, nos carinhos aqui, beleza, hum, 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 hum Agora eu tenho que falar com o Evans Eu tinha visto esse negócio ali no Neighborhood Watch Não? Hummm Ah, o nome da missão ali, então tem que ir para o Armory Ah, só da Travel, nossa, muito mais fácil do que eu achei que seria Uhum Certo Muito pesado para mover Mas aqui tem como ver para chegar aqui atrás Então, dá para ver até o que tem ali Aqui temos o que? Vamos usar o Control Panel É, só que eu não tenho o negócio Tá Ó, aqui como o personagem tem a parte de conhecimentos eletrônicos, ele só precisa chegar ali para ver o que é o problema Não tem muito mistério Ué? Ah, tem que dar squeeze through Ah, tem que dar squeeze through Ah, tem que dar squeeze through Uhum Uhum Como é que faço para mirar? É um Regular shot Não, regular shot Não Regular shot Aqui Tá Posicionar E aí tem como colocar isso daqui para regenerar Vamos só iniciar Eita Cara Meu personagem, esse personagem aqui não é bom para... Ah, tem que mudar de arma Tem que eles são Acho que eu já vou morrer Nossa Quantidade de vida que eu já estou perdendo Já estou morto aqui Vamos tentar... Ah, aí Vamos tentar o combate Tem como dar kick load Kick load daqui E o load Vamos aqui Não vou conseguir vencer esse combate ali Claramente Não vencerei esse combate ali E eu achei que o Evans estaria por aqui Mas não está Tá Tonto o Evans Onde é que está o Evans? Uhum Ah E... Diagonal store The pit Vamos lá Foi para o lugar errado, pelo visto Certo Aqui está o Evans Aqui está o Evans Uhum Esse ativa mais oito Ah Ok, aqui eu tenho os dois Uhum Ok, aqui eu tenho os dois Uhum Vamos nessa Então, para isso que esse personagem serve Será que eu tenho como selecionar ele? E esse daqui? Quais são as habilidades dele? Ok Provavelmente são três então Uhum Certo Paraca É Mas esse daqui é mais focado em combate Os dois se movem mais ou menos sozinho Beleza Então agora vamos Vamos Ué Ué Como é que... Ah, sai aqui Hum Hum Uhum Se tu tem, usa Se tu tem, usa Se tu tem, usa Uhum É bom pegar todas as missões Provavelmente nesse tipo de jogo, né? Provavelmente nesse jogo vai ter como resolver as missões de jeitos diferentes É É Muito bem Uhum Uhum Beleza, ó Os personagens não necessariamente concordam Com as coisas Quem jogou, quem conhece a série Neverwinter Deve ter noção de como essas coisas funcionam mais ou menos Tá Vamos testar isso daqui Porque que é isso aqui que tem como continuar E se eu morrer aqui Então Ok Ó, pra pegar Tem que fazer assim Vamos ver Peloz Uhum 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 Dá pra pegar aqui e iniciar o combate aqui na porrada mesmo. Não vai ter como pegar ele de surpresa, porque esse dali já tá. Ok, um foi. Dois foram. É, não deu certo. Wow! Eita! Caraca, a precisão desses caras é incrivelmente baixa. Mas aqui certamente não vai dar certo. Então... peraí. Big load. Não deu load. Os dois vão morrer. Estatisticamente falando, os dois vão morrer. Esses bichos tem 30 de vida. Nossa! O combate nesse jogo realmente é difícil. Pistola. Finalizar o turno. Esse cara que pra combate tá muito bom. Mas o meu personagem pra combate... Nossa! A pistola dele já não alcança ali. Tem que combinar nas partes. Que é algo interessante de se usar. Mas nesse começo eu não vou conseguir utilizar isso bem utilizado. Eu posso tentar. Essas são duas coisas que eu posso fazer. Ou eu vou passar só com um personagem. Isso vai dar certo. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Ah, não. Aí não dá. Load. Não. Dá load aqui. Não. Quanto save. Ah. Gente, eu vou ter que voltar. Lá. E refazer. Bom. Eu vou só repassar aqui. Deu pra perceber já a parte da dificuldade do jogo. Então. O que que acontece? Nós começam a ativar ali. Mas basicamente o que que tem que fazer? Passou aqui. E sai. Beleza. Aí depois vai ter como voltar ali. Minha experiência. Ah. Preciso de dois eletrônicos. Agora dá pra abrir. Se tiver um outro combate eu tô lascado. Então. Essa é a questão. Nem sempre. O que precisa é de alguém com combate. Nesse tipo de jogo. Mas não é tão necessariamente fácil balancear. Então. Como o save que eu fiz. O autosave. Ele. Não tá. Um outro personagem. Que tem. Sola de energia tonificada. Transfer. Oh. Beleza. Nem sei o que que são as outras coisas. Missão. Se tiver algum outro combate aqui. Vai dar bastante problema. Hmm. Two looters. serviria. Aqui talvez talvez fosse até mas fácil de matar. nho. Nossa. O bicho é bem mais forte. Tranquilo. Tá, então dá para ir passando por hora, no futuro não sei como é que vai ser, e como eu estou sem outro personagem, aqui tem uma caixa para examinar. Aqui o outro personagem seria bem mais útil, dá para ir lá buscar tranquilamente. Gostei que por hora, pelo menos, os combates estão fechados nessas portas aqui, então... Ah, agora eu vou me aproximar. Ok... Ah, beleza... Aham... Aqui... Aham... Aqui eu já não tenho Streetwise 4, mas eu tenho Persuasão 4. Aqui já tem chance de falhar. Beleza... Que é uma coisa que eu gosto desse tipo de jogo, literalmente assim ó... Aham... Aham... Tá... Seis segundos dentro do Círculo Amarelo... Eita... Caraca... Caraca... Botiia os caras tudo... Então... Gente... Viu? Recompensou bastante... Mas eu não faço o mínimo a ver se esses caras realmente estão mortos ou não. Olha só! Aqui eu acho que... ó, já dá para ficar bem mais estiloso. E já tenho armas bem mais interessantes. Então... Esse é o tipo de coisa que eu gosto nesses jogos. Basicamente eu fiz as máquinas trabalharem por mim e lotei todos os inimigos. Não sei se eu recebia a mesma experiência que eu teria recebido em outras condições. Mas tudo bem. Aqui... Ahn... Tá... Aqui é Lockpick 3. Então, eles dão recompensas. Não vou dizer assim, nossa, como está super bom em termos de balanceamento. Não vi tanto assim. Mas percebe-se que os desenvolvedores estão se esforçando para recompensar os estilos de jogo. Então se tu quiser jogar de maneira mais furtiva com Lockpick, vai ter aqui. Se quer jogar de maneira diplomática, vai ter aqui. Então... Aí por exemplo, aqui eu não posso abrir essa porta para acessar esse terminal. Mas posso vir aqui. Tá... Tá... Foi. É... Eu acho que aqui não. Ahn... Essa porta ali está bloqueada. Aqui... Computer 6. Computador muito complicado. Aqui tem como controlar um outro painel. Ahn... Ahn... Não gostaria de um cartão com acesso... Melhor... Ahn... Ahn... Lockpick falhou... O que mais dá para interagir aqui? O que mais dá para interagir aqui? O que mais dá para interagir aqui? Hum... Olha, tem bastante inimigos aqui, aqui é eletrônicos 4, eletrônicos 2, aqui não tem nada, beleza, tá para fechar a porta, vamos aqui então, ver o que que tem, por enquanto eu não tô vendo o limite de carga, então tá tranquilo, mas eu acho que é isso também. Ah, eu ganhei experiência em um módulo que pode ser usado em algum outro lugar, aí eu vou fazer uma coisa, salvar, vamos aqui, talvez dê para usar esse módulo no computador lá de cima, não vou nem tentar, não vou nem tentar entrar em combate com aqueles outros dois lá, que já não estão aqui, acho que eu matei eles lá embaixo, provavelmente era isso. Ah, os sapinhos ainda estão ali, não tem nada que ver com esse personagem, certo... Perdi o corpo, perdi a recompensa... Mas eu acho que aqui agora vai ter como fazer alguma coisa... Deixa eu ver... Tá, agora dá para ver o monitor... Mas eu não faço a mínima ideia do que isso melhorou... Ah, já é... Terminou aqui a missão... Então, vamos para o pitch... E vamos aproveitar então, pegar o outro cara... Que tá no... Aqui eu vou só refazer aquilo que eu fiz já antes, Vamos... Para ter que se tiver algum combate e eu não tiver... Esse carinha vai... Vai dar problema... Beleza... Tá, não foi demorado... Uhum... Foi... Tá... Vamos dar outro kick save... Mapa... Gostei desse sistema de viagem, o mapa ele não é muito intuitivo, mas... Ele é útil... Tem alguns mapas que são bons de ver, mas não são tão úteis... Uhum... Beleza... Ok... Viajar até o habitat... Provavelmente tem que ir lá e viajar, né? Provavelmente... Provavelmente... E vai aqui... Thermory... Mission Control... Hydroponics... The Fractory... Ó, tem outras coisas para olhar... É... Pelo tempo... Provavelmente eu vou encerrando o vídeo... Se não por aqui em breve... Como o cara pediu ajuda para uma missão de combate... E eu não tô nem um pouco mal equipado atualmente... Tô super bem equipado por hora... É... Na verdade, bem equipado não dá para dizer que eu estou... Dá para dizer que eu tô com muito equipamento, ok? É... Não necessariamente a mesma coisa... Deixa eu equipar essa daqui... Reload... Beleza... Então eu acho que essa daqui vai ser mais interessante... Não... Tem que usar esse fuzil... Ou do Betsy... Tem como dar reload em todas as armas... E descarregar para ficar com a munição... Isso é bem interessante... Ó, sei que eu não tenho munição... É... Bom... O que que eu já posso comentar do jogo? Esse é o tipo de jogo mais... Calmo... Se vocês não gostarem desse tipo de jogo... Não é... O tipo de coisa que dá para recomendar... Em contrapartida... Para quem se interessa por jogabilidade mais calma... Que precisa pensar... Mesma lógica do Dark Envoy... Que eu mostrei para vocês... Recentemente... Tem que ter calma... Para ir jogando... Explorando... Esse daqui... Ainda tem muito mais... Elementos... A serem considerados... Por quê? Porque esse daqui... Tem muita parte diplomática... Para se ter em mente... Que é algo que pode fazer muita... Diferença... Como vocês viram... Olha só... Olha só... Aqui tem como fazer upgrade de implantes... Beleza... Tá... Só que... Aqui não tem como ver ainda a árvore de habilidades... Uhum... Tá... Então... É isso daqui... Que tem por aqui... Controle da missão... Vamos aqui na fábrica... É... Se vocês não forem desse tipo de jogo... De paciência... E ver essas métricas... Porque outra graça também é que... Conseguir explorar... Tudo que ele tem a oferecer... Para algumas pessoas é basicamente só entrar... No combate... Mas esse jogo oferece bem mais do que... Eu fui para o lugar errado... Que eu queria ir para a Peach de novo... É... Mas esse jogo oferece bem mais... A possibilidade de vencer 100% no combate... É algo que... Me agrada... O meu problema principal é que eu não vou ter tempo para jogar esse título aqui... Com... O tempo que ele precisa... Por isso que por hora eu tenho optado por jogos mais... Simples... Porque... Se eu for ficar com... Jogos que demandam muito tempo de mim... Não vai dar certo... Minha agenda atualmente... A ideia que eu tenho agora é mostrar para vocês aquela caixinha lá embaixo... Se eu consigo mover ela... Olha só... Tem como passar por aqui e eu não tinha visto... Squeeze through... Não... Tem mais coisa aqui... Mas é isso... Não... Tem mais coisa para cá... Ah... Não tinha visto aqui... Nossa... A pure animal fears grips urge to flee... Push forward... Tá... Hum... Aqui tem mais coisa... Vamos ver... Aqui... Primeiro... Deve ter como descer... Não... Acho que sim... Aqui provavelmente é um combate bem mais forte... Vamos ver... Salvei também por isso... Eu take a deep breath... Aqui tem mais coisa... Olha... Wow... Aqui é o lar deles... E ali tem um mais forte, mas aqui não vai dar certo não, se eu já apanhei para 13, imagina com um mais forte aqui. Então vamos tentar chegar lá na caixa de baixo. Eu comento assim, eu comentei, não é o tipo de jogo para quem não tenha paciência. Até porque ele é, podem ter percebido assim, ele é calminho. Tá, aqui. Aí deixa eu ver se o Evans consegue mover essa caixa lá. Se ele conseguir mover a vitória, se não, ó, beleza, não me moveu. Então, ok, não é tão de combate quanto eu pensei que era. Bom gente, esse foi o Colon Ship, a Post-Earth Apocalipse RPG, posso ter errado o nome. Eu vou ficando por aqui, e até mais galera.